Olá meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando que o INSS não tem como rejeitar um benefício que foi concedido a um segurado? Quando a documentação toda é entregue, a comprovação, no caso da incapacidade, por causa de uma lesão, um acidente ou uma doença, com toda a documentação em ordem, o que acontece muitas vezes? Esse segurado é convocado para um pente fino e acaba mesmo assim, com toda a comprovação, com exames, com laudos, com tudo, acaba tendo seu benefício rejeitado. Recurso qual é? Entrar na justiça. Entrou na justiça, demora muito tempo, mas a partir do momento que esse segurado consegue o benefício na justiça, o INSS não tem como rejeitar, ele deve cumprir uma ordem judicial e tem prazo para isso. Há no máximo 45 dias, já deve estar com o benefício implantado e fazendo o primeiro pagamento. Caso o INSS não cumpra esses prazos, existe aí uma forma de você entrar com o mandado de segurança. Mandado de segurança não serve, por exemplo, para o juiz determinar se você tem direito ou não ao benefício. Mandado de segurança faz com que o INSS cumpra a lei. O juiz vai intimar o INSS querendo saber o porquê que ainda não foi cumprida a lei, tá? São assim que funcionam as coisas, tá, pessoal? Muitas vezes o INSS toma atitudes, por exemplo, de encaminhar um segurado para uma reabilitação profissional. Tanto faz estar de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. O INSS tira da reabilitação profissional, dá alta e esse segurado, por exemplo, que tem uma data de cessação do benefício no auxílio-doença, ele recebe até a data de cessação e a partir daquele momento ele fica completamente largado. Ele fica completamente desamparado, sem auxílio, sem salário, sem benefício, né? E aposentadoria por invalidez também nesse sentido, tá? Nós já explicamos que tem algumas diferenças, inclusive nós temos vídeos que nós colocamos aqui esses dias explicando e é muito importante você saber qual é a diferença entre aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença exatamente nesses casos, tá? Quando há rejeição do INSS é muito importante essas informações porque elas vão auxiliar você nesse recurso que você tem, tanto dentro do próprio INSS, você apelar, por exemplo, um requerimento para a junta de recursos ou mesmo para anexar qualquer documento para a justiça, tá? Então é muito importante todo esse conteúdo que nós vamos passar aqui nesse vídeo, está relacionado com todos esses fatos, né? Por que que o INSS muitas vezes se ejeita, né? O pedido de benefício tem a recusa, por que que não reconhece? Nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Então é muito importante você adquirir esse conhecimento para você saber lidar com algum problema aí futuramente. Então preste bastante atenção. Benefício com concessão judicial no INSS, né? Bom, o que que é isso, né? A princípio, a revisão dos benefícios judiciais não é afrontar a decisão da justiça. Olha o que que o INSS responde com relação ao benefício judicial. E sim rever se ainda permanece presentes as mesmas condições do passado, quando houve a decisão da justiça, tá? Afirma o INSS. O benefício por incapacidade é considerada pela própria justiça um direito precário mutável, quer dizer, ele pode mudar, por se tratar de saúde, tá? Bom, uma ação jurídica de concessão, né? Antes de entrar com uma ação judicial sobre concessão de benefícios, é preciso recorrer ao INSS. O segurado deve apresentar o seu pedido ao INSS e a instituição terá 45 dias para responder. No caso, o seu pedido vai ser negado ou se vai ser concedido, tá? Se o segurado tiver, por exemplo, o indeferimento, aí ele pode acionar o judiciário. Quer dizer, você não pode comparecer no judiciário sem ter passado antes pelo INSS, tá? É possível revisar a aposentadoria concedida judicialmente? A concessão judicial de benefícios não impede a revisão administrativa pelo INSS, né? Na forma prevista na norma regulamentadora, mesmo durante o curso da demanda, tá? O que acontece quando o INSS não cumpre uma decisão, né? Uma ordem do juiz no processo? O INSS pode pagar multa se não cumprir a ordem do juiz. Assim, a multa pode ser paga até que a decisão seja cumprida. Em alguns casos, é possível até entrar com a ação de danos morais. Olha aí, ó. Por que danos morais? Porque o segurado, muitas vezes, ele tá dependendo do benefício. E o INSS não cumpre, por exemplo, decisões e normas, prazos. Então, é possível você mover uma ação, sim, pedindo danos morais, devido ao risco que você colocou à sua família, no caso, até alimentar. Se a gente fala, né? Se você tiver amigos ou família, você, às vezes, com o processo judicial, você vai depender dessas pessoas, né? Porque você não vai poder trabalhar. Mas, e se você não for uma pessoa que tem amigos, que tem a família, o que acontece com você? Tem aluguel pra pagar, tem compra pra fazer no supermercado, remédios, sustentar seus filhos. E aí, você vai ser colocado na rua? Porque o INSS tá demorando, por exemplo, pra, por exemplo, fazer uma análise de um benefício? Quer dizer, cabe sim, tá? Pode consultar um advogado que cabe sim pedir danos morais. inclusive pela irresponsabilidade do perito, tá? E no caso, ofensas do perito, né? Por exemplo, tem peritos aí que andou chamando segurados até de vagabundo, falando que ele não quer trabalhar. Num caso como esse, você pode processar o perito por danos morais. Você precisa do nome dele, do CRM, faça a reclamação primeiro no Conselho Regional de Medicina, procure um advogado, é claro que você vai ter um vídeo, uma gravação ou testemunha que houve essa ofensa moral e entre com a ação contra o perito, tá? Nem contra o INSS, aí é diretamente a ação movida contra o perito. O INSS tem prazo limite de 45 dias pra analisar requerimentos, né? O segurado deve considerar esse trajeto antes mesmo de tentar o caminho judicial. São os dispositivos que nós falamos que você sempre tem dentro do INSS, que se caso, né, você conseguisse reverter, fosse realmente justo, funcionasse, era muito melhor do que entrar com uma ação judicial, porque uma ação judicial, ela realmente é muito demorada, tá? Bom, tem de vista que a possibilidade de receber o benefício pelo próprio órgão por meio de uma carta de concessão. Eles estão dizendo aqui que se você consegue reverter, no caso, a decisão do indeferimento, o INSS lhe manda uma carta de concessão. Essa carta de concessão, nós sempre lembramos, tá? Ela tem a data de início do benefício e deve ter a data de cessação do benefício, que é o DCB, tá? Não tem no DCB, no caso, se for um auxílio-doença, é por 120 dias a validade, tá, desse período aí que foi concedido o benefício. O que acontece quando o INSS recorre à decisão do juiz? Depois de analisar todas as provas, o juiz vai decidir sobre o caso. Mas fique tranquilo, tá? Por quê? Essa decisão ainda não será definitiva. Caso haja necessidade, tanto o INSS, né, como o seu próprio advogado ou você, poderão não concordar com a sentença do juiz e também recorrer da decisão. Processo judicial é assim, né, pessoal? Tem direito a recursos, tem direito a recorrer, né? Quanto tempo o INSS tem para revisar uma aposentadoria? O prazo máximo, tá, é de 60 dias. Caso haja aí alguma pendência jurídica, tá, é necessário fazer a regularização dessa pendência para, por exemplo, ser disponível, né, o andamento aí desse processo judicial. Como saber se o INSS já implantou o meu benefício? Bom, pelo portal meu INSS, tá, ou então pelo site gov.br, tá, para ficar mais fácil para fazer a consulta do seu benefício. Assim que você entrar no sistema, digite no campo, meus benefícios. Nós sempre falamos do portal meu INSS, que é uma ferramenta essencial para todo segurado, tá? Você ali pode fazer pedido de perícia, pedido de reconsideração, preenchimento de requerimento, entrar na junta de recursos. Você pode acompanhar a análise, por exemplo, de um pedido de benefício seu. Existem diversos, tá, serviços ali. Por exemplo, um simulador de aposentadoria. Nós fizemos vídeos falando de aposentadoria alguns dias atrás. Você pode simular ali, saber quanto tempo falta, idade, né, se você tem alguma possibilidade de aposentar pagando aí, por exemplo, um pedágio que mudou, né, as regras depois da reforma da Previdência. É super importante enviar documentação através do próprio portal. Você tendo o aplicativo no seu smartphone, no seu PC ou no seu notebook, você tem praticamente o INSS nas suas mãos ali para resolver problemas que antigamente você tinha que comparecer à agência, que muitas vezes você perdia o dia inteiro e você não conseguia resolver. Se você não sabe como fazer o cadastro, nós temos vídeo aqui no canal que explicamos aí de uma forma muito simples como você fazer, inclusive a atualização cadastral no INSS. Nós sempre lembramos que as duas dicas maiores que nós damos aqui no canal é com relação a documentos atualizados que comprovem, no caso, a sua incapacidade e também estar com o cadastro atualizado no meu INSS, tá. Benefício concedido judicialmente é todo aquele que foi conquistado após uma demanda judicial, tá. Normalmente, após a recusa, né, da concessão administrativa no INSS. Que nem nós tivemos um caso aí de uma senhora que tinha um benefício judicial e com base apenas no resultado da perícia administrativa do Pente Fino, houve a suspensão desse benefício, né, de auxílio doença. E essa segurada acionou a Justiça Federal para solicitar o restabelecimento desse benefício e o INSS foi obrigado a restabelecer, tá. Quando o juiz dá a sentença contra o INSS? Bom, a sentença poderá demorar em torno de sete meses, né, se o caso for solucionado, por exemplo, num TRF, tá. E até seis anos se for preciso utilizar outros recursos. Olha como é complicado, né. Uma boa notícia é que não é preciso esperar todos os recursos serem julgados para receber a sua aposentadoria. No caso aí o juiz pode antecipar uma tutela para você, tá. A tutela antecipada. É aquela parte, né, do processo que você está, por exemplo, com uma dificuldade, está em risco a sua sustentabilidade e o juiz verifica que você tem a probabilidade muito grande e que realmente o INSS está ferindo os seus direitos para você não ter que ficar aguardando anos no final do processo. O juiz concede a tutela antecipada. Mas ele não é obrigado a fazer isso, tá, pessoal. O que quer dizer, né, seu benefício foi aprovado por decisão judicial? Se aparecer essa mensagem, né, aprovado por decisão judicial, é sinal de que foi deferido, tá. Dessa maneira você receberá parcelas, por exemplo, de atrasados e o INSS vai ter que fazer a implantação do seu benefício quando o INSS não pode mais recorrer. Existe um prazo aí decacional, tá, segundo a lei aí no artigo 103 da lei 8.213 barra 91, tá. É vedada ao INSS rever condições de concessão de benefício tais como pré-existência de incapacidade relativa aí à aposentadoria por invalidez quando ela tem mais de 10 anos, tá. Mas não é assim que funciona, tá, pessoal. Aposentadoria por invalidez, quem está excluo, por exemplo, aí não é quem tem 10 anos, é quem já passou de 60 anos, quem tem 55 anos e quem tem... é portador do HIV. Esses estão exclusos no caso aí de um pente fino, tá. Quando o juiz dá a sentença, quanto tempo demora para receber? No artigo 226, né, do Código de Processo Civil, estabelece que o prazo é de 30 dias, né, depois que o juiz proferir a sentença para o INSS fazer a implantação do benefício e já começar a fazer os primeiros pagamentos, tá. Olha como é importante, né, essa interação dentro do canal. Quantas perguntas nós respondemos aqui, eu tenho certeza que vai tirar dúvida e tirou, né, de muita gente esse esclarecimento, né, e principalmente o conhecimento, né, que traz um vídeo como esse, com essas respostas, né, de perguntas de inscritos aqui no canal, tá, pessoal, como você que está assistindo agora. E você ainda que não é inscrito, aproveite, né, aproveite todos os nossos conteúdos aqui para ganhar esse conhecimento, para também saber como lidar com as dificuldades dentro do INSS, né, gostou aqui do nosso trabalho? Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, é de graça, não paga nada e você só tem benefício. O melhor deles, todos os dias colocamos vídeo e você vai receber uma notificação. Pode ser aquele vídeo que vai trazer a informação para você resolver aquele problema de semanas ou até de meses que você já esteja passando. Como eu falei, você não paga nada para ter tudo isso na palma da sua mão. E além de tudo, todos os conteúdos estão disponíveis para você assistir, quando quiser, a hora que você quiser e de onde você estiver. Olha que maravilha, pessoal. Conhecimento é tudo. Que através dele você consegue resolver praticamente todos os problemas na vida, tá? Meu amigo e minha amiga que sempre estiveram aqui comigo, muitos estão desde o início do canal. Eu não canso de agradecer, meu, muito obrigado pela ajuda, incentivo, interação, compartilhamento do canal. Que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua família, a sua casa com paz, com amor, prosperidade, alegria. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês, tá? Vamos agradecer sempre a Deus, né? Nas nossas preces, nas nossas orações, por aquilo que somos e por aquilo que temos, né? E vamos seguir em frente aí com dignidade, com a cabeça em pé, sempre acreditando que o bem vencerá. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.